Bom dia, pessoal. Gente, bom dia. Olha esse pinguinho de gente já sentado. Fernando. Ei, neném. Gente, ele já tá sentando já. Sem apoio, sem nada. Só que ele ainda vira. Bom dia. Bom dia, Matheus. Gente, aí eu vou arrumar ele agora pra levar ele na consulta, né, mamãe? Consultinha de seis meses. Tô bem animada. Eu tava até sonhando com essa consulta, acredita? Só que não sonha, paixão. Eu perdia a hora da consulta dele. Aí, tipo, eu ia marcar de novo e não dava. Nossa, era uma engraçada. Não conseguia chegar... Eita! Não conseguia chegar no posto, sabe? Aparecia um monte de coisa interferindo pra mim chegar lá. Uma engraçada. Tipo, um sonho muito nada a ver, muito aleatório, gente. Mas foi engraçado. Aí é isso. Já tô arrumadinha assim, né, mais ou menos. Já coloquei aqui essa roupa. Agora, se falta dar um jeito na cara, né? E vou dar um boizinho nele rapidinho, né, gente? Porque lá a médica analisa ele e tal. Então, né? Não pode estar fedendo. Não pode, mamãe. Gente, ele acordou quatro horas da manhã e ficou acordado brincando. Pegando os pezinhos e sacudindo todinho assim, ó. Aí, ainda bem que ele dormiu de novo. Ele dormiu às cinco e pouco. Enfim, né? Tô enrolando demais. Já são sete e cinquenta e a consulta dele é oito e meia. Só que o posto daqui é bem pertinho, gente. Dá, tipo, uns cinco minutos ou menos, né, até lá. Então, é isso, ó. Dá um banhozinho nele bem rapidinho. Só pra, né, dizer que tomou banho. E é isso. Oxe, tá no gelado. Enchei. Gente, agora eu tenho que dar banho no Fernando lá, sabia? Porque se eu der banho aqui, ó, onde eu dava, ele fica batendo na água. Que agora é assim, ó. Quando eu bater na água, ele fica batendo na água, ele molha tudo. Então, já viu, né? Pegar aqui a chaldinha. Separar aqui a roupinha. Pra gente ir lá. Vou ajeitar ele aqui e dar um banhozinho nele. Olha só a gaveta, tá bom, sabe? Dar um banho nele, arrumar ele direitinho. E já volto aqui com vocês, tá bom? Agora sim, nenenzinho de banho tomado, né, amor? Gente, eu dei um banhozinho nele, né? Coloquei um bode assim, ó. Uma galonga. Essa brusinha de frio. Essa calça. E uma meinha. Por quê, gente? Tá calor, mas lá fora tá ventando bastante. Né? E... E é isso. Dentro de casa tá calor, mas lá fora tá ventando bastante, né? Enfim, vamos, mamãe? Vamos pra consulta? E em cartão. Tá bem cheirosinho. Que mamãe parece um perfume. Né? Tá limpinho. É. Que isso que tá se reclamando. Gente, eu acho que ele ainda tá com sono. Tô falando na boquinha direto. E é isso. A bolsinha dele já tá aqui. Né? Com o documento dele. Tô levando um cobertorzinho também. Porque, ó, como tá o tempo. Já já eu mostro pra vocês. Porque ele tá bem na beirinha. Que isso? Eu saio daqui, né? Deus me livre. Ai, meu Deus. Vou pegar ele e a gente já vai, gente. Gente, já estou saindo, né? Consulta é oito e meia. E agora são oito e quinze. Neném. E a mamãe. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que o tempo tá. Toda vez que é meu aniversário, fica o tempo assim. Meio que é de chuva. Meu aniversário é amanhã. Oi. E olha só, gente. Tá bem cheio de nuvem o céu. Né? E é isso. E a mamãe. Vamos lá, gente. É bem rapidinho. Andar mais rápido aqui. Porque até chegar lá, né? Fazer ser atendida e tal. Mas é rápido também. É isso. Vou lá. Gente, já cheguei no posto. Não tem ninguém, cara. Vamos passar rapidinho. Olha isso. Tá vazio ali. Já coloquei aqui minha máscara. E vamos lá no botão. Gente, já estou aqui aguardando o Fernando. O que foi? Tá estranhando eu de máscara. Ele me segurando. E é isso. Agora eu tô esperando me chamar ele. E eu vou pra cima. Tem ninguém. Tipo, só eu aqui e ele. Tipo, de paciente, né? Gente, acabei de chegar. Nossa, eu cansei, hein? Fernando tá pesadinho. Gente, é... Demorou, hein? Pra chamar. Meu Deus, já tava ficando sem paciência. Porque eles estavam organizando lá uns negócios. Que, tipo, hoje, tipo... Tem um calendáriozinho aqui que eu tava tentando mostrar pra vocês, né? Um cronograma. Que, tipo assim, vai ter várias coisinhas. Tipo, hoje... Hoje vai ter um negócio lá de sorteio. Que vai ser, tipo, desmotação de unha, escova de cabelo, babyliss. Esses negócios, entendeu? Tipo, que vai fazer lá na hora. Tipo, meio que um dia de beleza, sei lá. Aí tem outro dia que vai ter, tipo, uma palestra, né? Contra a previsão de mama... Sei lá como que é. Aí vai ter palestra. Aí outro dia vai ter dia da beleza. Esses negócios, entendeu? Aí eles estavam organizando lá. Isso aqui demorou pra chamar, hein? Tava, olha... Mas, enfim. Aí chamou, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A médica... Tudo bom? Aí, gente, a médica passou essa pomadinha aqui. Porque o Fernando tá com umas manchinhas brancas, assim, no pescoço. E tem uma aqui também. E nas costinhas. Aí ela passou essa pomada aqui, ó. Pra não passar nele. Uma vez. Acho que é uma vez no dia. Deixa eu ver. Só sei que é durante cinco dias. Aí se não melhorar, estende pra uma semana. Passar... É isso. Aí também ela passou isso aqui, ó. Dois vidrinhos de sulfato ferroso. Que ele vai começar a tomar. Ele não tomava ainda. Né? Não sei por quê. Eu acho que é por conta que, tipo, ele já mamava no peito. Também tava dando a... A de... A de... Sei lá como que é. Não sei. É aquela... Aquela vitamininha que eles passam, né? Quando eles nascem, entendeu? Aí agora ele vai começar a tomar sulfato ferroso. Também aí tem ali a quantidade, certo? Só sei que é durante dois anos também. Quando ele, tipo... Até os dois anos dele. É isso. Aí, gente. A melhor parte, né? Ela perguntou... Tipo, aí na consulta elas perguntam. Se o Fernandes tava sentado... Já tava sentando. Se quando coloca ele de barriga pra cima ele vira. Se ele já tenta conversar. Se ele coloca as coisas na boca. Esses negócios, entendeu? Se já tem dentinho. Esses negócios. Aí eu falei que sim. E tudo sim. Que ele já tá sentando. Esses negocinho. E tal. Aí, gente. Ela já liberou, né? Pra ele comer. E eu fui. Tá certo? Porque eu já dava, né? Ela perguntou se eu já dei alguma coisa pra ele. Falei que sim. Ele tava dando fruta. Esses negócios. Aí ela falou. Beleza. Mas agora eu tenho que fazer direitinho. Tipo, almoço. Esses negócios. Eu tá. Ela falou que tem que fazer regradinho. Aí ela escreveu aqui, ó. Pra mim. Ela escreveu aqui, ó. Tá vendo? Aí de seis a oito meses é pra dar cafezinho. No café da manhã, quer dizer, é pra dar o leite. O leite do peito mesmo. Aí no almoço, uma papinha de legumes. No lanche da tarde, fruta. E na janta, o mesmo do almoço. E na ceia, o leite. Aí, nas papinhas, pode acrescentar... Na verdade, tem que acrescentar frango ou carne. Né, Fernando? Ele tá nervoso que ele quer dormir. E a partir dos oito meses, é pra adicionar no café da manhã, fruta. Entendeu? Então é isso, né, mamãe? Aí ele tá pesando uns sete quilos e oitocentos. E medindo a altura dele assim, é sessenta e sete centímetros. Agora eu vou dar um peitinho pra ele, pra ele dormir. E no almoço, eu vou dar o almoço pra ele. Eita! Bravo! Eita, bravo! E é isso, gente. Fiquei muito feliz. Né, pela consultinha dele. E eu tava muito ansiosa também. Agora eu vou dar o peitinho pra ele dormir. Porque ele quer dormir, porque ele não dormiu ainda. Gente, já deitei ele lá, né, tá lá na cama com o Felipe. Aí agora, vou preparar aqui um cafezinho pra gente tomar, né. Nós não tomamos café ainda e são nove horas. E quando eu terminar de tomar café, eu vou esperar um pouquinho pra... Esperar abrir o sacolão, né. Pra mim ir lá comprar umas frutas, umas verduras. Tem umas frutinhas aqui, ó. Mas é pouco, né. Aí eu vou comprar umas verduras, uns legumes. Pra poder fazer a comidinha dele. Tô muito feliz. E, gente. Aí chegou aqui, ó. Uma sacola pra ele ontem. Da Lilo. Tá vendo? Vou deixar aí o Instagram. Pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá. E vou mostrar o que veio aqui nessa sacola recheada. Olha isso. Um monte de coisa. Vou mostrar primeiro e eu faço café pra gente tomar. Ó, gente. Vou tirando aqui dessa cola e mostrando pra vocês. Aí veio esse copinho aqui, ó. Pra ele tomar, né. Mais de seis meses. Tá vendo? Aqui, essa parte aqui é macia. Né. Ela é de silicone. Eu tava olhando direitinho. Então vai ser ótimo pra ele tomar aguinha. Porque agora ele vai começar a comer, né. Então tem que dar água, né. Depois das refeições. Aí veio aqui também, ó. Um kit de escova e pente, né. Pentear os cabelinhos dele. Os cabelinhos ralinhos do bichinho. Vou deixar esse fechadinho, gente. Porque ele tem, né. Tem ali ainda. Entendeu? E ali tá novinha. Aí é isso. Veio também mais um copinho. Olha. Esse copinho eu amei, gente. Olha que lindo. Boy. E aqui também é de silicone, né. Tipo, pra ele beber de boa sem machucar. E é mais de seis meses também. Veio uma mamadeira. Só que o Fernando, ele não toma, gente, mamadeira. Ele tem mamadeira. Só que eu já tentei dar água pra ele na mamadeira. Tentei. E ele não bebe. Mas, ó. Essa mamadeirinha. E ele acordou. Ai, ai. Complicado. Veio um lencinho também, gente. Ó. Um lencinho. Toalha umedecida. E. Deixa eu ver aqui. Veio uma colher. Pra ele comer. Que lindo, gente. A ponta macia também. Ó. Já vou usar ela hoje. Pra ele comer. E por último. Veio uma chupetinha, gente. Só que essa chupeta, o bico dela é pequeno, ó. Bem provável que ele não consiga chupar ela, entendeu? Deixa eu ir lá olhar ele, gente. Dar chupeta pra ele. E é isso, né, gente? Essas foram as coisinhas que chegaram pra ele. Entendeu? Vou deixar pra vocês aqui, ó. O Instagram dele está na descrição. Também tem o Facebook, ó. Enfim. Tô ansiosa pra ver ele bebendo. Vou abrir primeiro esse copinho aqui, ó. Porque daí ele segura, né? Aqui. Pra beber a aguinha. Entendeu? Também vou usar a colherzinha pra ele comer a comidinha hoje. E é isso, gente. Muito feliz. E ele, ó. Acordou. Eu trouxe ele pra cá. Vai dormir não também. Tem a cadeirinha já ali. Prontinha, né? Mamãe. Pra você comer. Fofo. Aí eu deixei. Tipo, eu peguei ele. Né? Pra ele não dormir agora. Já que ele acordou. Então, tomar café e tal. Depois eu faço ele dormir. Também tem guardar essa louça. Né? Essas coisas aqui. E lavar essas daqui. É isso. Vamos tomar café. Pedir pro Matheus ir lá comprar pão. Ele comprou esses pães aqui. Aí tem um leitinho. Tem um todinho pra gente comer. Tomar. Prontinho, gente. Ó. Eu já coloquei aqui um pãozinho. Com mortandela. Né? Mortandela assim, ó. E um... Nescau. Agora eu vou comer. O cenadinho ainda tá ali. E é isso. Gente. Nossa. Voltando aqui de noite já. Porque, gente. É... Eu tinha gravado pra vocês, né? Tomando um café e tal. Aí eu arrumei as coisas rapidão. Porque ia chegar a gente aqui em casa, né? Caso veio as minhas amigas e tal. Pra participar, né? Do mês do ex-versário do Fernando. Essas coisas. Então, tipo, eu comecei o vídeo do mês do ex-versário dele. Ignora os meus cílios, né? Porque tem que ajeitar. Aí tá pouquinho. Aí tá mó estranho, né? Mas voltando, gente. Aí eu tive que... Aí eu... Aí eu esqueci que tava gravando esse vídeo. Né? Da consulta. Essas coisas. E... Eu acabei que eu não fui, gente. Comprar as verdurinhas dele. Essas coisas, né? Mas tinha frutinha aqui. Aí eu dei laranja pra ele. Ele chupou. Ai, meu Deus. Tô morrendo, gente. De cansada. E ainda tenho que secar meu cabelo. Mas, enfim. Aí eu dei laranja pra ele, né? Ele chupou a laranja. Gostou. Eu não mostro aqui pra vocês. Mas não se preocupem que eu vou gravar, tá? Vou gravar um vídeo fazendo as comprinhas, né? E fazendo as papinhas dele. E também vou gravar... Como que é? Vou gravar um dia o que ele come, entendeu? Tipo, que ele come nenhum dia. Tipo, no cafezinho da manhã. No almoço. No lanche da tarde. Na janta. Essas coisas. Vou gravar tudo pra vocês. Não se preocupem. Né? Então, é isso, gente. Aí tá. Aí eu peguei, né? E... Tava gravando esse vídeo. Essas coisas. Aí eu peguei. E tipo, tava conversando com a menina. Ela falou que ia vir aqui. Então, eu parei de gravar. Fui arrumar a casa. Né? Arrumei as coisas rapidão. E assim que eu terminei, ela chegou. Né? Então, a gente ficou conversando. Fiz um almoço. Né? E tal. A gente ficou conversando. Conversando. Até a hora de tirar a foto do Fernando. Né? Tirar as fotinhas do mês-versário dele. Aí... Aí eu peguei e comecei, tipo, outro vídeo. Né? O vídeo do mês-versário dele. Daí eu gravei, tipo, a preparação pra tirar as fotos. Essas coisas. Inclusive, vocês vão ver aí no próximo vídeo, né? Ou um vídeo antes. Não sei a ordem que eu vou postar, gente. Por conta que ficou tudo embaralhado. Né? Mas, enfim. Aí eu vou postar. Eu vou postar esse primeiro, depois o outro. Entendeu? E é isso. Enfim. Vocês vão assistir de qualquer jeito. Aí, gente. Ele... Aí, tipo, eu gravei esse outro vídeo. Entendeu? Aí eu peguei e fui juntar esse vídeo do mês-versário aqui. Pra me editar. Aí eu vi que eu tava gravando esse. Pra vocês verem a minha cabeça como tá. Entendeu? Aí eu vim finalizar, né? Pra mim poder editar também e salvá-lo. Pra mim fazer outro vídeo amanhã. No caso, comprando as coisinhas dele. E também amanhã é meu aniversário. Então, vamos ver como que vai desenrolar aí esse vídeo. Né, gente? Então, é isso. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!